Bom dia, bom dia, na graça do nosso Deus, Senhor do Poderoso. Então, meu povo, já tá nessa hora, e agora que eu vou aguar as coisinhas aqui. Ontem fui pra mãe de Alcada, e teve aquela aventura toda, nós foi de carro, viemos de carroça. Eu, a minha irmã, a Cris, outra amiga, viemos na carroça, e a irmã da dona da mandioca ficou pra vir no carro de Alcada, pra ir demorar. Mas foi bom, foi muito bom, a carroça correndo muito, e nós só se divertindo, né? Aqui um dia de trabalho pra nós é um dia de lazer. Gratidão ao nosso Deus. Aí agora eu vou aguar aqui, até essa hora, e agora que eu tô aguando. Por quê? Não é porque eu acordei agora, é por conta que eu fui cuidar de outras coisas, e outras atividades. Já fui lá na canabrava de bicicleta. Deixa eu ver a hora aqui, é. 7h30, 7h35. 7h35 são já. Eu me acordei, ia dar 5h, até 4h40, 4h46. Desde a hora que eu me levantei, que eu tô em atividade. Fiz minhas orações, graças a Deus. Gratidão ao nosso Deus, por mais um dia, ó só. Deixa eu ver. Não sei se eu tô mostrando só. Só vamos tá quente, tem que aguar tudo bem aguado. Não agua, meu Deus do céu, ontem eu não aguei. Então tem que moer tudo. Vamos que vamos, vamos que vamos aguar. Levar dois aguado hoje, pro skut. Já.